E aí galera, beleza? Sete aqui e gente, no vídeo de hoje eu vim contar pra você que é fã de Demon Slayer uma super novidade. Então se você é fã de Kimetsu, já se prepara que vem coisa boa nesse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e se você também quiser virar membro do canal e até aparecer em alguns vídeos numa tabelinha especial, dá uma olhadinha na descrição, beleza? Sem enrolação, bora pro tema do vídeo de hoje. E a gente não pode esquecer a tradição, né? A palavra do vídeo de hoje pra vocês deixarem seus comentários super criativos aí é Javali. Então na moral, você que é fã do Inuski, né? Você que é fã do nosso querido porcão, deixa o seu comentário com a palavra Javali aí nos comentários. Então gente, é isso mesmo que vocês leram no título. Vocês não leram errado, eu não estou fazendo um clickbait aqui, é a mais pura realidade. O criador de Demon Slayer um tempinho atrás, né? Ele anunciou que nós vamos sim ter um novo mangá de Demon Slayer. E inclusive a gente já tem até a data de estreia desse mangá. Vocês já devem imaginar o sucesso que Kimetsu faz no mundo inteiro com tudo que eles lançam, né? O anime, filme, o jogo que nem lançou ainda já tem uma cacetada de vídeos sobre no YouTube. E agora um novo mangá que tá pra vir. Mas com esse vídeo aqui eu quero ajudar todos vocês a se manterem muito bem informados, até porque eu tava querendo saber mais sobre esse assunto e quando eu me informei, aproveitei e fiz um vídeo sobre. E no fim das contas, gente, quando algo faz sucesso, as empresas por trás dessas obras, elas sempre mantêm um jeito de, né, continuar tirando dinheiro pra continuar lucrando. Não que isso sempre seja uma coisa ruim, às vezes isso sim é uma coisa ruim, mas não nesse caso. O novo mangá de Demon Slayer, né, que no caso seria o Kimetsu no Yaiba, o novo mangá vai se chamar Kimetsu Gakuen. Eu não sei se é exatamente essa pronúncia, Gakuen, Gakuen... Não sei qual que é a pronúncia certa, mas vamos chamar de Kimetsu Gakuen, né, pelo menos por enquanto. Inclusive você também pode chamar de Kimetsu Academy, porque é justamente isso. Se você lembrou de My Hero Academy, né, que envolve escola, é exatamente essa ideia. Ele vai ser escrito por Natsume Hogami. E pra você que não tá entendendo muito bem como assim, é Demon Slayer na escola, os moleques vão virar estudante... É, é tipo isso. E o que que acontece? Não sei se vocês lembram, eu vou deixar umas imagens e vídeos na tela. No dia dos namorados lá na gringa, a gente teve meio que um especial de 10 minutos, separado acho que em 4 episódios, se eu não me engano, de uma versão paralela, numa realidade paralela, em que o universo de Kimetsu se passa com todo mundo na escola, indo pra escola mesmo, sabe? O Tanjiro, o Inuski, o Zenitsu, a própria Nezuko, todo mundo indo pra escola. A Nezuko, ela não é um demônio, apesar de ela também ter uma proteção na boca, só que, no caso, em vez de um bambu na boca, ela tem um pão. Sim, um pão na boca. E os Hashiras, eles são os professores. A gente tem o professor Tomioka como professor de educação física, a gente tem o Rengoku como professor de história. Então, tipo, é um universo onde eles estão dentro da escola, onde não tem demônios pra lutar contra, sabe? Pelo menos essas são as informações que a gente tem de início, e também de acordo com o que a gente assistiu, né, nesse especial de Dia dos Namorados. Se você quiser assistir esse especial, você encontra facilmente no YouTube. Se eu lembrar de colocar um link na descrição, vocês dão uma olhada aí e vê se tá lá. Eu lembro desse especial, inclusive, eu fico mó com dó do professor Tomioka, porque ele come sozinho no recreio, cara. Você aí, na época da escola, ou se você ainda tá na escola, tu come sozinho no recreio? Porque se você come, você entende o quão triste é isso. Mó sede vibes, mano. Coitado do Tomioka. Quero que vocês deixem nos comentários aí coisas de apreço ao professor Tomioka. E assim, o estilo de desenho desse novo mangá não vai ser necessariamente no mesmo estilo que segue, por exemplo, aqui, né, o mangá tradicional, né, de Demon Slayer, de Kimetsu. Aqui os traços são muito característicos, e o que tá aqui a gente vê muito bem sendo reproduzido no anime. Agora, o que a gente vai ver no mangá de Kimetsu Gakuen, vai ser muito do que a gente viu no anime de especial Dia dos Namorados, que é uma versão deles mais fofinhos, mais chibi, sabe? Tentando seguir uma linha de raciocínio, assim, lógico, tipo, de um personagem é assim e faz sentido. Não, eles são mais fofinhos mesmo. Eu não sei um jeito melhor de explicar isso. Eu espero muito poder ver momentos legais da Nezuko nesse mangá, porque a Nezuko, ela é uma das personagens protagonistas, ela não teve no anime, por exemplo, ainda tanto destaque. Então, nesse novo mangá, quem sabe até um novo anime futuramente dele, não sei, eu acho que pode vir a acontecer. Não duvidaria que tivesse uma nova versão aí desses curtas, só que anime mesmo. Quem sabe, né? Se fizer sucesso esse novo mangá, acho que pode vir sim. E o Inuski, então, meu Deus, mano, só no curta que a gente teve no Dia dos Namorados, a gente viu que o maluco fica correndo pela escola como se ele fosse um louco. Como se fosse não, né? Ele é um maluco. E é muito bom, porque aí a gente já tem até o professor Sanemi, né? O nosso Hashira do Vento, correndo atrás dele, querendo dar bronca, colocar de castigo. É muito bom. Mas assim, o que esperar do nosso protagonista, né? O querido Tanjiro. Porque em Kimetsu no Yaiba, a gente sabe que o objetivo do Tanjiro é, basicamente, curar a Nezuko, né? Transformar ela em humana de novo. E derrotar todos os demônios, né? Em particular, o Muzan, que é o líder de tudo, né? Agora, qual que é o objetivo dele em Kimetsu Gakueni? Não segue um caminho específico? Vai ser tipo aventuras assim, ó. É um episódio com uma aventura, uma historinha bonitinha. E foi, fechou. Um capítulo no caso, né? Porque não é um anime por enquanto. É quase como se fosse um desenho da Disney. Mesmo um episódio ali, fechadinho, um círculo. E é isso. O que vocês acham? Quais são as teorias de vocês pra esse novo mangá de Demônio Slayer? O que a gente vai ter de história nele em si? Se vocês quiserem, vocês podem até comparar com outros mangás que vocês acham que vai seguir um pouco da linha parecida. Mas assim, gente, no geral, eu acho que isso pode ser algo bom. Eu vi algumas pessoas, assim, uns comentários meio perdidos de galera criticando, falando Ai, nossa, mais um mangá. Não precisa. Vai estragar a obra. Gente, não vai estragar a obra. Kimetsu tá lá. Ou melhor, tá aqui. Tá bonitão aqui. Nada vai estragar Kimetsu, tá ligado? Kimetsu no Yaiba, né? O Demônio Slayer. Vai ficar tranquilo. Não importa o que aconteça nesse Kimetsu Gakueni. Não vai estragar a história que Demônio Slayer tem. Então, se você tá preocupado, relaxa. E aquela coisa. Eu sou fã de Kimetsu. Então, tudo que tiver, eu vou assistir. Vou ler, vou procurar pra saber. E é isso. Eu acho que vocês também são assim. E você, vai acompanhar esse mangá? E eu sei que vocês devem estar imaginando quando que vai ser a data de estreia, a data de lançamento desse mangá aí pra gente ler online e tudo mais. Eu não sei se vai ter versão física. Pelo menos eu não tenho essa informação até o momento. Provavelmente, acredito eu que vai ter no futuro. Mas a gente vai ter o lançamento, né? A gente vai conseguir ler online aí se quiser. No dia 4 de agosto. Então, gente. Hoje é dia 16, quando eu tô gravando esse vídeo. É literalmente mais metade do mês aí. Logo no comecinho do outro, a gente tem o lançamento aí de Kimetsu Gakuen. Eu provavelmente vou produzir muito conteúdo sobre a cada capítulo lançado do mangá. Eu vou fazer um review aqui pra vocês no canal. Mano, sério. Eu tô maluco pra ver os Hashiras como professores. Vai ser muito bom. Muito engraçado. Mas eu quero muito saber as teorias de vocês sobre esse novo mangá. Então, por favor, deixa nos comentários que eu quero muito saber. Vou responder e conversar com vocês aí. E vamos ver quem tem a teoria mais maluca, né? Não esquece de deixar aquele like no vídeo. Se inscrever no canal. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e... Falows! Um abraço e...